Então, vou compartilhar com vocês aqui exatamente essas decisões. Pronto, acho que já está ok, o Rafael já está gravando, tudo ok. Então, vamos nós. Apareceu aí para vocês o slide, confirmam? Confirmo. Beleza, então, a primeira temática discutida pelo TSE diz respeito ao impacto da nova lei de improbidade na inelegibilidade por desaprovação de contas. Nós sabemos que o artigo 1º, inciso 1º e a linha G da Lei Complementar 64-90 trata de uma hipótese de inelegibilidade relativa àquelas pessoas que têm contas rejeitadas por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade e por decisão irrecorrível lá do órgão competente, via de regra, é claro, o Tribunal de Contas. Então, o indivíduo está condenado com conta desaprovada no Tribunal de Contas, por ato doloso de improbidade que configura irregularidade insanável, a pessoa já está, portanto, inelegível à luz lá desse dispositivo legal. O que acontecia na jurisprudência do TSE antes da nova lei de improbidade? Ora, se o dispositivo fala que aquele comportamento deve ser um ato doloso de improbidade, a jurisprudência analisava as situações postas sob julgamento e dizia isso daqui configura um ato doloso de improbidade? Ah, o indivíduo teve conta desaprovada porque pagou diária irregular, porque recebeu diária sem ter viajado, porque recebeu diária a mais, porque não fez o repasse das contribuições do INSS, porque fez dispensa indevida de licitação. Esses são, eu diria, um dos principais casos sempre presentes lá no âmbito do TSE. TSE dizia, muito bem, o comportamento foi voluntário, espontâneo, dentro do contexto do dolo genérico que à época vigia, então, ele está inelegível. Observem que a decisão do Tribunal de Contas não pode dizer que aquele ato é doloso de improbidade. Alguns tribunais até começaram uma onda, uma moda de fazer a seguinte pontuação nos acordos. Contas irregulares com nota de improbidade ou sem nota de improbidade. Só que o juízo de valor sobre aquele comportamento analisado pela Corte de Contas para fins de inelegibilidade é da justiça eleitoral. Sempre foi e sempre será. O que o Tribunal de Contas diz é isso daqui dá ensejo à desaprovação de contas. Se você desaprovou as contas, Tribunal de Contas, ou rejeitou no termo da lei, quem vai dizer se esta conta configura ato doloso de improbidade ou não é a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral tinha uma interpretação muito das vezes até mais rígida que a do STJ na análise de comportamentos desviados lá na gestão pública para fins de inelegibilidade. Pois bem, o TSE seguia a linha do dolo genérico. Com a nova lei de improbidade, os advogados começaram a suscitar e eu antecipei esse debate. Eu disse que esse debate ia acontecer muito antes dele chegar ao TSE, lá no meu livro de improbidade. Depois até aprofundei o assunto nesse tema aqui, reflexos eleitorais da nova lei de improbidade, dizendo que seria uma estratégia da defesa dizer que a partir da reconfiguração do ato de improbidade para ter dolo específico, a inelegibilidade ou a análise do comportamento que suscita uma eventual inelegibilidade em uma impugnação de registro seria aventada pelos advogados que deveria haver a prova do dolo específico. E por que isso é uma interpretação completamente equivocada? Porque, tal qual nós vimos no processo judicial, parece algo absurdo dizer olha, o Ministério Público te processou aqui em 2016, em 2017, em 2019, quando o teu comportamento doloso era exigível apenas de título genérico para condenação, mas agora a nova lei exige o dolo específico, a gente seguindo esta linha que se apresenta majoritária hoje ainda, e aí chegou aqui no STJ, eu vou analisar o seu recurso especial, não vou fazer reexame de fatos, mas apenas uma revaloração jurídica dos fatos postos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias, e realmente você tem direito a ser absolvido, porque ato de improbidade é somente o dolo específico. E esse raciocínio foi transportado para a área eleitoral, de modo que hoje o TSE fala categoricamente que é preciso que a decisão a ser analisada quando da impugnação do registro de candidatura revele a existência de um comportamento não só doloso de improbidade, mas com o dolo específico da nova lei. Traga aqui uma decisão de novembro de 2022, o Recurso Ordinário 0601-1046-26 de Pernambuco, em que a corte assentou o seguinte, quanto ao artigo 1º, inciso 1º, da lei complementar 640-90, que, considerada a inovação legislativa, especificamente a lei 14.230, a incidência da referida hipótese de ineligibilidade fica condicionada à constatação por quem? Pela justiça especializada, justiça eleitoral, de que a rejeição de contas possa revelar, em tese, a ocorrência de atos de improbidade mediante dolo específico. Desse modo, ficou superado o entendimento do TSE, calcado na legislação até então vigente, sobre a suficiência, nesses casos, do dolo genérico. Assim, a conformação do caso concreto, a métrica do dolo específico, será aferida a partir do cotejo das irregularidades retratadas no Acórdão do Trinal de Contas. Então, o TSE, ele rechaça essa possibilidade do próprio Acórdão do Tribunal de Contas adentrar no mérito se aquele comportamento é ato dolo, de improbidade, ou se não é. O critério de julgamento da Corte de Contas ou das Cortes de Contas, e isso fica muito claro quando nós lemos lá a Lei 8.443, a Lei do TCU, que serve de espelho para os demais Tribunais de Contas, a métrica, o critério, o parâmetro de julgamento é de legalidade, é de economicidade, que não se fala sobre improbidade, sobre crime contra administração, sobre culpabilidade. Os critérios de análise são outros. E é exatamente por isso que o Tribunal de Contas não pode desaprovar contas dizendo que aquele comportamento é ato de improbidade. O que pode, no mais das vezes, e que muitas leis assim o fazem, é colocar que uma vez prolatado um Acórdão de Desaprovação de Contas, que eventualmente possam seja uma responsabilização que se envia, que se comunique ao Ministério Público. Isso acontece demais. Cansei de como promotor do patrimônio receber os Acórdãos de Tribunais de Contas dizendo ó, o Joãozinho das Tantas teve aqui as contas desaprovadas por ausência de licitação. Estou lhe dando a ciência. Adote as providências que entender cabíveis. Então, essa é, portanto, uma mudança revolucionária no âmbito da justiça eleitoral e que vai tornar elegível muita gente. Porque muita gente que estava condenada assim estava por caracterização de dolo genérico. E agora vai se exigir do Ministério Público eleitoral ou dos partidos políticos ou dos candidatos ou das coligações e federações que são os legitimados ativos para a impugnação do registro candidatura. Um esforço argumentativo muito maior, um cotejo analítico de fato da descrição ali da narrativa sobre o que diz aquele caso concreto, por que que aquilo representa de fato dolo específico à luz do que a nova lei diz que é dolo específico. Certo? Muito bem. E isso para quem entende que de fato o dolo da nova lei é o dolo específico, mas nós vimos ontem que o STJ segue essa linha já em alguns julgados bem recentes. Aliás, eu fiquei devendo esse julgamento para vocês, não coloquei aí, até teve um aluno hoje que me pediu e eu vou colocar aqui para vocês. Agora é interessante dizer que eu peguei um julgamento de dezembro de 2022 do STJ condenando o indivíduo no artigo 10, mantendo a condenação em que ele tinha sido condenado por culpa e o STJ o relator lá saiu repetindo aquela frase jargante que no artigo 10 cabia dolo ocupa grave e foi no automático e passou batido. Mas acontece muitas vezes, né? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês aqui exatamente onde está aqui. Usou o modelo errado, professor. Pois é, Reis, pois é. Tem gente usando o modelo no automático, que acontece. Pessoal, vou botar aqui no chat essa decisão para a gente ver aqui, tá? Quem não está nos slides, não. Mas segue aqui no chat. Diz lá o STJ. Como raço decidente, o condutor do voto, o ministro Ugeoi de Faria, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá sem razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei 14.230 que conferiu o tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade. Esse voto diz respeito inclusive àquela questão de contratação de servidores temporários com base em lei municipal, certo? E aí, mais à frente ainda, o julgado conclui dizendo o seguinte, ainda no chat. Sobeleve ao perceber que a modificação legal passou a exigir para qualquer demanda de improbidade o dolo específico do agente no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429, evitando-se implicar o agente público em só menos. Dentro daquela lógica que nós falávamos na aula anterior de que improbidade é sinônimo de corrupção, seja corrupção patrimonial, material ou mesmo a corrupção intelectual. Está aqui o julgado precedente depois para quem quiser acompanhar. Há, pelo menos, ou havia até hoje à tarde quando eu fiz minha última pesquisa, dois julgados, dois acórdãos explicitamente falando de dólar específico na nova lei de improbidade. Hoje eu quase que apanho no grupo de promotores que eu fui falar que o STJ estava participando da questão e o pessoal chateado com isso, mas faz parte, né? Está lá na lei e não adianta. É o que a gente também falou ontem, quando for declarado impunicional, essa é a regra do jogo. E aqui outra decisão só para ratificar esse mesmo entendimento, outra julgada, agora de 15 de dezembro de 2022, também do TSE, dizendo que o advento da lei 14.130 alterou o panorama de incidência da ineligibilidade por desaprovação de contas, passando a exigir o dólar específico. Então, a questão aí caminha, me parece, para uma sedimentação muito tranquila. Está certo? Agora, é interessante notar que esta expansão do dólar específico, e aqui é importante, tá, meus amigos, minhas amigas, vocês se atentarem para isso. Quem tiver lido o meu livro vai se recordar que eu escrevi falando que o dólar específico é um elemento normativo típico do ato de improbidade, porque está estabelecido na lei de improbidade. E não se pode querer fazer um efeito expansivo, uma transmudação dos ilícitos correlatos ao ato de improbidade para que eles também tenham dólar específico. Isso significa dizer que se eu estou falando de um crime contra a administração pública ou de qualquer outro delito cuja redação típica não traz o dólar específico, eu não posso dizer, esse fato também é ato de improbidade, e lá se exige dólar específico, então aqui também é preciso dólar específico. e existem julgados no STJ, advogado, os advogados são muito criativos, e eu digo sempre que os promotores têm que aprender muito com os advogados, porque esse espírito criativo de ginástica hermenêutica muitas vezes é o que permite grandes vitórias. E existem vários habeas corpus todos indeferidos no STJ, exatamente tentando absorvição de pessoas no campo criminal sob o paro da tese de efeito expansivo do dólar específico. Isso não tem qualquer correlação ou qualquer possibilidade disso acontecer, tá certo? Eu até separei também uma decisão para vocês sobre isso, para a gente poder aqui falar, só citando rapidamente o principal trecho de dezembro de 2022, colocar aqui também no chat para vocês, olha só o que fala lá o STJ. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta corte tem se orientado no sentido de que as instâncias administrativas e criminal são independentes entre si. Portanto, a superveniente alteração da Lei nº 8.429 que versa eminentemente sobre direito administrativo sancionador não possui o condão de conferir a abolição crímenes quanto aos delitos previstos no Decreto Lei nº 201 barra 67 vez que não houve revogação expressa da norma penal nem como há que se poditar em revogação tácita. Percebam, você querer que uma norma de caráter civil como é a Lei de Imploidade embora o legislador tenha tido aquele devaneio kafkaniano de querer negar a natureza da Lei de Imploidade dizendo que ela não era uma lei civil e aí a partir desta lei civil você querer realizar um juízo de aboliço de crimes de trancamento de ação penal e consequente absolução porque ah não agora esse fato é improbidade também lá é dólar específico então aqui não tem mais interesse então o STJ rechaçou essa tese ao meu sentido de forma corretíssima muito bem interpretada então percebam não há efeito expansivo do dólar específico nem para a área criminal nem para a área administrativa então se o indivíduo pratica um comportamento antijurídico e tem repercussão dentro do poder disciplinar vai responder o processo administrativo disciplinar ele vai ser julgado à luz das balizas normativas do contexto administrativo se a legislação fala que ele pode ser punido a título de culpa ele vai ser punido a título de culpa se fala que é a título de dolo sem especificar que é dolo específico vai ser o dolo genérico não tem essa transmudação este efeito expansivo mas aí você vai dizer Igor mas tu acabou de ler duas decisões do TSE falando que lá tem dolo específico e aí é o grande pulo do gato primeiro que inelegibilidade não é ilícito inelegibilidade não é sanção pelo menos para a doutrina mais avalizada de direito eleitoral majoritária e mais técnica a inelegibilidade ela é uma situação jurídica uma consequência de alguns sancionamentos que a pessoa sofre e nesta hipótese que nós falamos é referente a ato de improbidade porque a lei já diz olha você foi desaprovado lá no tribunal de contas porque você praticou o que um ato ilícito não um ato de improbidade doloso e que configura irregularidade insanável diferente das demais outras hipóteses que estão lá no artigo primeiro inciso primeiro que fala de crimes contra a administração pública e alguns crimes contra a administração pública tem dolo específico e outros não tem e não há por que eu fazer esta expansão para lá tá certo muita atenção a justiça eleitoral só vai poder admitir dolo específico nas duas hipóteses legais que versam sobre inelegibilidade em que o próprio comando legal se refere a ato de improbidade a primeira é pela desaprovação de contas e a segunda é pela condenação judicial colegiada ou transitada em julgado por ato de improbidade que gere enriquecimento ilícito e dano ao erário de forma cumulativa tá certo somente aí a justiça eleitoral vai poder exigir demonstração de dolo específico quando da eventual impugnação de uma candidatura de alguém ou mesmo um recurso com disposição de diploma vai depender muito da circunstância concreta tá certo para esse fim então cuidado com isso como também não se pode dizer que os ilícitos eleitorais que configuram atos de improbidade administrativa o exemplo mais claro de todos é o abuso de poder político uso de poder político que é nada mais é do que o uso da estrutura pública seja de bens seja de dinheiro seja de pessoal para o fim de legitimar de alavancar ou prejudicar projetos políticos partidários isso representa sem dúvida atos de improbidade seja lá do artigo 9 seja do artigo 10 seja do artigo 11 vai depender do caso concreto e do tipo de comportamento como também as condutas vedadas em ano eleitoral que representam via de regra atos de improbidade os ilícitos eleitorais continuam exigindo tão somente dolo genérico para a condenação aliás meus amigos minhas amigas tem um dado muito interessante e que chama muita atenção de quem não conhece os detalhes da legislação eleitoral é deixa eu só procurar aqui ar-condicionado aqui a febre está dando calor vejam até me perdi agora sim os detalhes vejam só a gente está acostumado a trabalhar no campo criminal ou no campo da improbidade sempre tem a lógica decorrente do princípio da culpabilidade e que para eu ser condenado é preciso que demonstres pelo órgão acusador que eu agir com culpa pelo menos ou com dolo quando só essa modalidade é possível muito bem esta é a lógica então eu não posso ser punido com base em presunções eu não posso ser punido simplesmente porque um comportamento ilícito me beneficiou essa lógica né que parece evidente e é evidente no campo criminal no campo da improbidade quando se fala de beneficiário na improbidade tem que ser um beneficiário doloso você tem que demonstrar que se não havia um colúio subjetivo no nascedor do ato de improbidade houve uma conivência ímproba houve um aproveitamento corrupto daquele ato de improbidade praticado em meu favor é diferente no eleitoral então vejam que interessante pensemos abuso de poder político circunstância que acontece em praticamente todas as eleições de pequenas e médias cidades uso de veículos oficiais para as carreatas a carreata de despedida de finalização da campanha em que o prefeito quer dar aquele tom de já ganhou que somos invencíveis que somos super heróis e tal e aí bota carro de todo mundo bota os carros da secretaria de segurança de educação tudo no mundo transporte escolar ambulância faz tudo no mundo e isso é improbidade sem suma de dúvidas lá no artigo 9 dá para caracterizar tranquilo quando não no 10 também porque teve combustível pago pelo poder público e se houver diligência nesse sentido para provar vai se gerar também condenação pelo 10 eventualmente e aí vai se exigir a demonstração e tal da ciência do prefeito digamos que quem fez esse ato foi o secretário o secretário babão vamos fazer aqui e vamos imaginar que o prefeito não sabia vamos imaginar vamos trabalhar neste campo das possibilidades muito bem na improbidade ele seria absolvido naturalmente se o órgão acusatório não provasse que ele tinha ciência ou seja o conluio subjetivo prévio ou se ele teve uma conivência de aproveitamento que é isso o prefeito marcou a carreata listamente com o partido dele com a coligação com os candidatos da chapa e se dirigiu ao local e quando chegou viu lá aqueles carros caracterizados do município os carros de transporte escolar etc o que ele deveria fazer dentro do contexto de princípio republicano ele deveria chamar o secretário e dizer manda voltar esses carros isso não vai dar certo isso vai me prejudicar isso está errado etc é isso que se exige de um homem público comprometido com o princípio republicano mas digamos que não ele vê lá a situação diz está na chuva para se molhar então bora e aí participa da carreata vendo que os veículos oficiais estão lá inclusive sobe em um carro caracterizado e vai embora ele seria condenado facilmente na improbidade mas digamos que ele chega ao local não consegue identificar os veículos caracterizados que estão mais lá para o fundo da carreata e ele chega já na frente e ele participa participa sem saber participa sem saber e nesse ato o secretário babão além de disponibilizar os veículos oficiais além de ter convocado todos os servidores para participarem sob coação da perda do emprego das funções de confiança dos carros comissionados ele distribuiu vale combustível custeado pelo poder público né qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência e aí o promotor lá chato da comarca inventou de estar lá no dia da carreata no final de semana e constatou tudo aí chama a polícia para a carreata prende todo mundo e tal e diz agora eu vou entrar com a ação de abuso de poder você como advogado do prefeito a primeira coisa que eu quis dizer é não mas doutor ele não sabia ele foi desenganado não é isso foi o secretário inclusive o secretário está aqui confessando dizendo o que ele fez etc que o prefeito não sabia que isso não foi combinado está aqui o meu cliente está disponibilizando inclusive a quebra de sigilo do telefone do outro dele está aqui as mensagens de whatsapp dele com o secretário nada foi combinado não tem mensagem apagada não tem nada você diz realmente dentro desse contexto é razoável que ele seja absolvido ele não teve culpa né lá o senso falando por que ele ser responsabilizado pois bem paz meus senhores que dentro do direito eleitoral especificamente nas ações de abuso de poder o indivíduo ele pode e deve ser condenado por aqueles comportamentos que maculam a igualdade do processo eleitoral independentemente da ciência dele independentemente da sua participação porque se ele tiver ciência e participação ele além de ser caçado ele vai sofrer a declaração de inelegibilidade que é personalíssima que decorre exatamente da participação pessoal seja a título de autor material intelectual ou mesmo autor físico então essa é a diferença fundamental para a gente perceber por que que o dolo específico da improbidade que esse ato é improbidade não vem para cá para o abuso de poder porque são institutos jurídicos diversos submetidos a um regime jurídico diverso e eu não posso fazer um frankestral time eu não posso sair fazendo colagem de normas de trechos de normas no que interessa ao intuito da defesa certo então atenção nós estaríamos a criar uma terceira norma que é totalmente vedado aí já em matéria pacificada no STF e no STJ matéria até de repercussão geral se não me engano a minha aula repercussão geral ou recurso repetitivo agora eu não me lembro de cabeça tá bom mas esse é um ponto importantíssimo é por isso que o TSE não tem como aplicar dolo específico em nenhum outro ilícito correlato à improbidade TSE só vai poder tratar de dolo específico nas hipóteses de inelegibilidade que digam respeito à prática de atos de improbidade administrativa tá bom esse é um ponto que vocês precisam dominar muito sobretudo aqueles que trabalham né como advogados e é a maioria aqui do curso embora todos não estejam presentes mas que faz toda a diferença e olha só isso e não é pouco para fazer a ministra Carmen Lúcia só isso e não é pouco já é o suficiente para fazer um grande estrago já é o suficiente para transformar elegível muita gente corrupta muita gente que praticou mal feito já é já é o suficiente para vocês ganharem muitos bons honorários tá certo pois bem vamos então continuar aqui com análise do dólar específico no TSE a outra hipótese que eu disse para vocês sobre inelegibilidade e infidelidade está na linha L do mesmo artigo 1º inciso 1º e esse dispositivo diz o seguinte que a pessoa está inelegível quando houver condenação a suspensão de direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade que importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito desde a condenação ou transjulgado até o transcurso de oito anos após o cumprimento a pena então aqui inclusive vai chegar naquela pergunta do Pablo na aula anterior ó cidadão está aqui você foi condenado em uma ação de improbidade houve a imputação de suspensão de direitos políticos e você praticou dano ao erário e se enriqueceu listamente surgem algumas importantes notas primeiro Igor é preciso que na decisão haja o reconhecimento de que o comportamento gerou enriquecimento ilícito e dano ao erário é preciso que a condenação seja no artigo 9 e no artigo 10 concomitantemente resposta negativa TSE calcado na súmula 41 do próprio TSE diz que a análise de mérito daquela condenação é da justiça eleitoral isso significa dizer o acerto ou desacerto da condenação não diz respeito à justiça eleitoral se era para ser condenado se era para ser absolvido isso você vai discutir até o STJ ou até o STF agora condenado não me importa se você foi lá na parte dispositiva condenado pelo artigo 11 pelo artigo 10 pelo artigo 9 se você está condenado com trança julgada por decisão colegiada em que há a sanção de suspensão de direitos políticos eu justiça eleitoral vou olhar o título condenatório vou ler a decisão inclusive a narrativa fática a precedentes nesse sentido se na na leitura da decisão seja na narrativa fática seja na fundamentação houver elementos que eu consiga extrair que aquele comportamento que seja a ação representa enriquecimento ilícito e dano ao erário ao mesmo tempo você é ou está ou será reconhecido como inelegível inclusive há julgados em que a pessoa era condenada pelo artigo 11 e o 11 fala de violação a princípios portanto é de se rechaçar ou era de se rechaçar de cara não que artigo 11 ele não vai estar inelegível e nessas hipóteses o STJ fez exatamente a análise da narrativa dos fatos para chegar à conclusão de que o indivíduo tinha se enriquecido ilicitamente e tinha causado dano horário mas que tinha havido um erro na hora da condenação e uma omissão do Ministério Público em não recorrer permitindo aquele trânsito em julgado ok? então muito cuidado com isso porque é algo que muitas vezes passa a batir outro ponto importantíssimo que os livros bestsellers vendidos não falam não falam porque a questão não é fácil de ser debatida nós temos uma medida cautelar deferida pelo ministro Gilmar Mendes poucos dias antes da sanção da nova lei de impunidade na ADI 6678 certo? o que que diz a parte dispositiva desta medida cautelar em controle concentrado portanto todos nós sabemos com eficácia erga-omes e efeito vinculante essa decisão diz que aqueles que estavam condenados por improbidade administrativa na parte de violação aos princípios da administração pública não poderiam ter mantida a sua condenação a suspensão de direitos políticos porque isso seria desproporcional porque isso geraria ali algo totalmente fora do espectro da possibilidade do ordenamento constitucional certo? muito bem então a decisão fala expressamente isso que não se admite tá certo? manutenção da sanção de suspensão de direitos políticos no caso lá de condenação por violação aos princípios ok acontece meus amigos e minhas amigas que a decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes ela fala também na parte dispositiva que ela possui efeito ex-nunc ex-nunc e não é ex-nunc porque não houve referendo do plenário até hoje embora passado mais de um ano adoram falar que não julga o juiz da garantia mas não julga também nem o referendo olha que absurdo nem o referendo de eliminar uma coisa tão importante dessa é por isso que ele colocou ex-nunc porque só ex-nunc quando tem apreciação do plenário e não houve até a presente data mas muito bem ele coloca lá na parte dispositiva que é ex-nunc e bota o seguinte inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022 inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022 e esta ressalva normativa ou dispositiva foi fundamental para que o TSE e o próprio Supremo em decisões monocráticas acho que o STJ chegou a julgar alguma coisa também porém eu me recordo bem do STF e do TSE Igor Oi eu achava que essa decisão dessa medida cautelar tinha sido em relação aos atos culposos a proibição de suspensão de manutenção da suspensão de direitos políticos em decorrência do artigo 10 quando ainda era possível a primeira parte da 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 o primeiro capítulo da parte expositiva trata dos atos culposos a segunda parte trata da violação aos princípios eu eu não mencionei os atos culposos porque já foram revogados o foco aqui mas está lá se você olhar lá a medida cautelar fala não tem nem dúvida na época ainda ninguém discutia isso era plenamente possível a condenação pelo 10 dos atos culposos e consequentemente se assim tendência pela punição a suspensão de ex-política aí veio essa decisão que mais parece assim algo bem preparatório para o que vinha lá na frente ainda que ela veio 24 dias antes isso foi e bem parece que bem encomendado assim já já vamos começar aqui preparar o pessoal é tanto que como você bem observou até hoje a medida cautelar não foi referendada porque sinceramente ela torna seria até desnecessária já foi estipado mesmo ato culposo parece coisa bem encomendada sinceramente já que a gente está aqui nesse espaço acadêmico é e veja que absurdo nós estamos a falar de uma medida cautelar de uma impugnação porque esta medida cautelar esta impugnação essa ADI 6678 ela é praticamente contemporânea a aplicação a aprovação da lei de improbidade lá em 92 foi uma medida cautelar julgada quase 30 anos depois da aprovação da lei que perículo imora é esse depois de 30 anos hein vai o juizão da comarca da liminar 30 anos depois é como assim eu nem tinha esse dado né que você está colocando agora mas colocando ainda mais só reforça de que é tipo assim ó cata alguma coisa que tem aí para a gente já começar a dar os sinais que isso aqui vai cair ah não essa messa tem aqui a assessoria verificou que tem uma medida cautelar aqui ah desse ano 92 ah não tem problema não vamos analisar mas vamos aos outros absurdos né quando você gosta de fazer o rastro né eu como promotor gosto de fazer o rastro não vou deixar a dúvida esta DI era da relatoria do ministro Marco Aurelio que não tinha julgado quando ele se aposentou foi redistribuído pelo ministro Gilmar Mendes ele deu a medida cautelar aí foi redistribuído depois para o ministro André Mendonça não precisa dizer mais nada enfim né claro que é uma decisão muito bem fundamentada lindamente né é algo fantástico a decisão eu só não concordo com ela mas tudo bem então qual a importância dessa parte dispositiva porque quando ela coloca ex-nuc inclusive em relação ao pleito de 2022 ela tira do campo de incidência as condenações anteriores porque no tema 1199 nós vimos que as decisões transitadas em julgado não são atingidas pelas disposições mais benéficas da lei 14.230 e uma delas foi exatamente tirar a suspensão de direitos políticos lá do artigo 11 então então em 2022 ia ter gente e teve gente que solicitou o registro de candidatura fundado em condenação do artigo 11 achando que ia ser deferido com base nessa ADI 6678 só que o pessoal tinha esquecido de ler esse inclusive em relação ao pleito de 2022 e aí tanto o TSE como o STF vieram e disseram olha a decisão é expressa ela exclui a questão do pleito de 2022 aqui nós estamos a falar somente do próximo pleito só de 2024 tá certo e assim se manteve a jurisprudência majoritária houve uma decisão monocrática do ministro André Mendonça em que ele até chegou a conferir ou eliminar para o indivíduo lá que queria se candidatar e tal mas não é o entendimento certo majoritário no Supremo existem inclusive acordam-nos da segunda turma e olha que a segunda turma é a turma mais garantista vamos usar esses termos a segunda turma do Supremo é a sexta turma do STJ não é isso Reis que é a mais garantista é a sexta não é a quinta não a do ministro Esquieta é a sexta é a de Esquieta do do homônimo lá Sebastião Reis Júnior também isso é do pessoal lá que que acha que polícia não pode entrar de jeito nenhum na casa de isso é esses mesmo tem esse pessoal aí o pessoal do paradoxo dos sentidos é isso se a polícia vê o manuseio da droga não pode entrar se ela vê ela não pode mas se ela sentir o odor da maconha aí pode aí é complicado teve a última agora também que se o cão farejador apontar para casa e a polícia entrar e achar droga não isso é ilegal né isso é legal enfim então atenção a essa questão específica porque as pessoas não dominam tanto a questão do dólar específico para os ilícitos correlatos como a questão da ADI 6678 ADI 6678 vai trazer um campo muito bom para a advocacia na eleição de 2024 mas para 2022 isso não foi possível os acórdãos vêm se mantendo nesse sentido tá ok muito bem aqui na questão da condenação judicial só o julgado aqui de dezembro de 2022 também que fala exatamente que quem vai analisar o mérito da condenação de improbidade para fazer as adequações os ajustes ou não é a justiça comum tá certo é a justiça comum a justiça eleitoral não decide sobre acerto ou desacerto das decisões preferidas por outros órgãos judiciários tá bom agora se o indivíduo foi condenado aí nessa hipótese o TSE vai olhar muito bem você foi condenado tá com trânsito em julgar teve suspensão de direito político cadê o dólar específico tem dólar específico tem então nesse caso você continua inelegível tá certo esses dois pontos esses dois pontos são fundamentais para o estudo da matéria e que a gente possa de fato avançar e concluir deixa eu só minimizar aqui muito bem alguma dúvida especificamente sobre esse ponto essa finalização da revisão ou a gente pode avançar um pouco mais beleza então vamos aqui avançar antes de nós adentrarmos especificamente no estudo da lei passo a passo como eu estava programado para hoje a gente tem que trabalhar uma matéria que a priori parece muito teórica mas que é de suma importância para que a gente possa fazer a correta interpretação da lei e sobretudo dos precedentes existentes antes da lei com aquelas jurisprudências em teses para que a gente verifique ah isso daqui vai ter compatibilidade ou não com a nova lei de improbidade e essa compatibilidade vai decorrer muitas vezes exatamente do estudo principiológico que se tem que fazer do microsistema anticorrupção brasileiro ou do sistema brasileiro anticorrupção porque não dá para interpretar a lei somente com base na sua literalidade porque se nós formos interpretar a lei pura e simplesmente com base na sua literalidade que sempre foi tido como critério hermenêutico mais pobre e mais falho é melhor fechar as portas do ministério público do judiciário arquivar todas as ações de improbidade porque ninguém mais vai ser condenado porque a lei traz absurdos como eu disse ontem absurdos que já começam a ser ajustados pelo supremo se falava-se em excesso do ministério público houve um excesso legislativo um abuso legislativo muito claro em alguns pontos violando diretrizes básicas do sistema brasileiro anticorrupção o maior caso como eu falei para vocês é lá do artigo 23C em que se teve a audácia de dizer que os partidos os dirigentes partidários poderiam subtrair verba pública e isso não ia representar ato de improbidade era uma imunidade punitiva única porque não existe não existe na ordem jurídica brasileira nenhuma outra previsão de que alguém que subtraia dinheiro público que isso não represente ato de improbidade mas o artigo 23C dizia isso então a gente tem que ter um pouco de calma e conhecer exatamente o que é o sistema brasileiro anticorrupção nós temos um a despeito de do controle do combate à corrupção ser de forma difusa na nossa ordem jurídica nós temos a partir de um estudo analítico a possibilidade de reconhecer algumas situações ou algumas normas que representam bases para um sistema anticorrupção e a constituição federal ela é pródiga meus amigos e minhas amigas se nós lermos os 250 artigos da constituição com muita calma e com os olhos voltados para essa ideia de controle de contenção do poder de evitar maus comportamentos nós vamos encontrar no mínimo 65 dispositivos que tratam desta matéria 65 dispositivos dentro de 250 artigos é muita coisa e começa pelo artigo primeiro o artigo primeiro que traz a ideia de república de princípio republicano e o princípio republicano ele traz a ideia subjacente de que a coisa pública não pode ser usada para fins privados e que numa república os agentes públicos possuem munos possuem prerrogativos para cumprimento de munos e que ao se desviarem dos seus munos eles devem ser responsabilizados e a doutrina meus amigos a nacional não fala disso aliás eu vou fazer justiça só tem um livro até hoje que eu li que falava sobre o princípio da responsabilidade um é o meu mas o outro é o livro do professor Wallace Paiva Martins que é o do tratado de direito administrativo porque até olhando para ele mas está alto mas para eu pegar mas podem procurar peguem aí todos esses livros que geralmente se estudam seja direito administrativo seja livros sobre nova lei ou lei antiga de improbidade se vocês vão achar uma menção a princípio da responsabilidade aliás fazendo uma segunda justiça o professor Alexandre Maza ele em uma nota de rodapé fala de princípio da responsabilidade e princípio da responsividade faz essa distinção vai voltar para concurso mas no campo filosófico de combate à corrupção o princípio da responsabilidade decorre exatamente do princípio republicano e do princípio de estado de direito isto é eu agente público que tenho munos que estou submetido ao cumprimento da lei se eu desvio meu comportamento eu tenho que responder eu tenho que ser punido isto é princípio da responsabilidade a época da irresponsabilidade do letar semoar ficou há muitos séculos para trás e o que o 23C fazia por exemplo era resgatar um sujeito de direito dirigente partidário que não estaria punido por isso que é importante conhecer as diretrizes básicas do sistema anticorrupção eu lembro que quando saiu meu livro e o pessoal começou a ler a gente criou alguns grupos de debate e chegamos a ter três grupos de whatsapp lotados o que eu apanhei dos advogados ah porque o ministério público primeiro que não fazia a associação acham que por eu ser promotor eu tenho que necessariamente defender pontos de vista sempre de inconstitucionalidade não tem pontos na lei que eu defendi que são constitucionais que o Supremo diz que são inconstitucionais como a questão da vedação à improbidade por hermenêutica e parece clarente se eu como promotor não posso ser processado por abuso de autoridade quando existe divergência doutrinária porque que eu promotor vou poder processar o gestor público quando existe a mesma divergência doutrinária que dois pesos e duas medidas é essa não faz nenhum sentido então esse é um ponto fundamental princípio republicano que impede blindagens punitivas que tem como consequência o princípio da responsabilidade nós temos o princípio também anticorrupção que está na constituição federal e que os livros também não falam que é o princípio da reparação integral do dano isso é um princípio universal se você vai para a seara privada civil quando você abre ou quando você lê o artigo 186 do código civil todo aquele que causa dano a outro é obrigado a repará-lo isso nada mais é do que o princípio da responsabilidade o estado ser responsabilizado pelos atos de regra ilícitos mas às vezes podem ser listos praticados pelos seus agentes é princípio da responsabilidade e se o estado deve ser responsabilizado quando causar um dano e deve repará-lo o agente público que faz com que o estado repare também tem que ser chamado a responsabilidade e reparar o dano princípio da reparação integral do dano que tem assento constitucional sobretudo no artigo quinto da constituição inciso 73 quando fala da ação popular sobretudo quando fala do 37 parágrafo quinto trazendo a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de dano ao horário ele além de estar lá na constituição ele está previsto na convenção de Mérida que é de poucos conhecida a convenção das nações unidas de combate à corrupção que faz parte da ordem jurídica brasileira desde 2006 após a incorporação do decreto 5687 lá no artigo 35 se não for 35 é 53 eu sempre confundo os números mas está dito lá que em causa dano tem que reparar e a convenção de Mérida hoje à luz dos parágrafos do artigo 11 da nova lei de improbidade faz parte do sistema normativo de combate sobretudo à improbidade administrativa porque a convenção de Mérida tem uma lógica mais penal mas ela foi trazida pelo legislador para dentro da lei de improbidade e portanto as suas disposições são aplicáveis aqui inclusive nós vamos ver que uma das formas de se provar dolo específico exatamente pela inserção da convenção de Mérida é o juízo de indução autorizado por este diploma internacional o legislador achou que ao colocar a convenção de Mérida para justificar o dolo específico ia possibilitar uma espécie de prova diabólica mas o juízo de indução é também um mecanismo processual validado pela norma a gente vai estudar isso que o juízo de indução é coisa e o juízo de presunção que é vedado é outro mas o princípio da reparação integral do dano portanto traz a exigência de que quem pratica ato de corrupção que cause dano ao erário tem que ressarcir interiormente e o que que o legislador fez? o legislador ele instituiu um regime processual calcado num único objetivo que eu chamo de direito ao calote a lei instituiu o direito ao calote quando você lê a partir do artigo 16 as condicionantes surreais sobre indisponibilidade de bens sobre ordem de bens sobre a vedação à indisponibilidade é algo chocante à luz dessa premissa constitucional e convencional pensem os senhores a lei diz isso aconteceu comigo tá pessoal uma vez chegou pra minha denúncia que o prefeito tava pagando o financiamento do apartamento dele com saques da conta corrente da prefeitura isso era no começo da minha carreira em 2012 2003 em que a audácia desse povo era maior eu nem sei mais se antes era maior ou menor tá tudo tão doido mas eu fui à agência bancária chamei lá o gerente e disse meu amigo eu quero ver aqui todas as contas bancárias do município os extratos as movimentações aí o cara não é sem jeito na área de interior o cara morre de medo de promotor de juiz aí doutor leva mal não porque o senhor não pode ver isso só precisa do mandado pra ver isso aí eu disse não não precisa não porque a conta é pública eu não quero ver a conta do prefeito não quero ver a conta do município aí eu sei que depois de muita conversa ele me franqueou e aí eu disse rapaz é o seguinte eu vou facilitar a sua vida sabe doutor porque o município tem aqui 15 contas porque tem a conta que recebe o FNDE tem a conta que recebe eu vou facilitar eu quero a conta que o prefeito tá fazendo das transferências bancárias lá pra construtora X aqui ele olhou assim pra mim e disse o senhor sabe eu disse sei e o senhor sabe também disso o senhor tá fazendo o senhor sabe que isso é errado não doutor o senhor sabe a gente só cumpre a ordem e tal eu disse isso é como é mas depois vamos lá vamos abrir aqui essa conta aqui eu vou imprimir eu disse não imprimo não vamos aqui mesmo aqui mesmo no computador me mostra aqui na tela só isso aí foi lá e me mostrou todo mês o danadão ia lá 39 mil reais todo mês era sagrado apartamentozão de 2 milhões de reais pagando aí 39 mil reais da conta do município todo mês muito bem olha eu peguei aqueles extratos instaurei minha enquete civil pública entrei com a cautela a época de improbidade indisponibilidade a juíza deferiu a indisponibilidade e tal pensem o seguinte se eu tivesse flagrado o indivíduo fazendo aquilo no primeiro ato nos primeiros 39 mil reais eu ia pedir a indisponibilidade da mesma forma a juíza me parece que o mais coerente razoável seria dar a indisponibilidade não é isso pois é só que a lei diz oh juiz você está proibido a lei diz que é vedado decretar indisponibilidade patrimonial nos casos de até 40 salários mínimos eu quero dizer que o cara pode roubar até 40 salários mínimos e não pode ter os bens indisponibilizados que critério constitucional é esse pelo amor de Deus que razoabilidade que proporcionalidade é essa se não o direito ao calote se não o direito a institucionalização do direito ao roubo o cara diz ah mas veja bem ele vai poder ser punido ao final ninguém está dizendo que ele vai ser punido só não pode decretar a indisponibilidade sim é verdade as ações de imprevidade demoram muito pouco para dizer assim ah não eu vou em defesa eliminar mas daqui a um ano dois anos como lá na Suíça vai estar já transitado em julgado isso em termos práticos significa dizer que o indivíduo vai conseguir se safar porque quando vem uma ação ele começa a fazer os desdobramentos dentro da legalidade as holdings familiares hoje em dia a grande moda que existe é exatamente para ocultar ou para blindar patrimônios temos inclusive nós vamos ver matéria importantíssima do incidente de assunção de competência número 12 que o STJ julgou no ano passado sobre a possibilidade de bloqueio total ou parcial das contas conjuntas solidárias então isso é uma instituição de um mecanismo que garante o calote mas não é só além de proibir o juiz de indisponibilizar ele chega e diz ó aqui na improbidade que trata de desvio de verba pública nós vamos instituir uma nova ordem de gradação legal diferente lá do CPC no CPC quando você deve dinheiro lá a padaria ao banco à internet na TV a cabo qual é o primeiro bem que o CPC diz que tem que ir para penhora dinheiro claro se eu estou devendo água a alguém eu tenho que ir atrás de liquidez é de dinheiro mas não mas se nós estivermos diante de desvio de dinheiro público o dinheiro é a última possibilidade e ainda sendo a última possibilidade ela só pode ser chamada quando aquilo não comprometer a subsistência do coitado que teve a ideia de roubar dinheiro público deixa o bichinho sobreviver ele vai ficar pobre vai violar a dignidade da pessoa humana dele com licença eu não consigo ler um dispositivo desse engolir calado e dizer ah não mas aqui é que a garantia do contraditório da ampla defesa a presunção da inocência pera lá pra você deferir indisponibilidade você tem que ter fomos boniosos você tem que demonstrar não é simplesmente é porque hoje se fala e me desculpe o desabato mas hoje é praticamente um pecado alguém processar outra com corrupção ter a ousadia de imputar um ato de improbidade porque todo mundo agora diz que é excesso é perseguição é exagero e aí eu costumo dizer ao pessoal rapaz vocês já pararam pra sair desse mundo imaginado dessa realidade paralela que vocês vivem e quando vocês saem de casa no carro que vão deixar os filhos na escola ou que vai deixar a mulher no trabalho ou que vai pra faculdade ou que vai pra qualquer campo nas esquinas o povo miserável pobre a falta de saneamento mais de 60% da população a população tem acesso ao mínimo existencial nós somos um país envolto de escândalos de corrupção desde o descobrimento desde 1500 o roubo não é não é apropriação de um de uma ala política partidária isso é constante na realidade política nacional e e a gente fala fica dentro desse discurso rotular repetindo sem pensar nas consequências disso eu entendo eu respeito e sei que o papel do advogado de defesa é trazer ali pros autos todas as terras possíveis mas mas a gente como cidadão brasileiro tem que ter um mínimo de de ser gente tá falando descontas nós estamos prejudicando o desenvolvimento do nosso país para nós mesmos e para os nossos descendentes eu costumo dizer que o Brasil é o país do futuro que nunca chega na época da ditadura o Brasil era o país do futuro e esse futuro nunca chegou o que existe hoje não é o que eu quero pra mim é pros meus filhos nem pros meus netos nunca chega e não chega por quê? é porque não tem punição aí vem uma lei artigo de combater excesso que havia havia erros do ministério público de vários colegas que não entendiam que não entendem da matéria que não sabem que não gostam que muitas vezes não tem coragem e fazem as coisas pela metade mas essa não é a regra está na exceção mas sob esse pretexto aí se cria um sistema voltado a gerar uma blindagem punitiva pelo amor de Deus não é assim que as coisas podem funcionar e eu digo isso porque eu conheço os bastidores na época da aprovação por exemplo da nova lei da autoridade foi uma caravana de membros do ministério público de todo o país visitar os deputados e os meus colegas depois me ligaram falando que tinham ido a gabinetes de deputados federais do Ceará e os parlamentares viraram para a gente e disseram assim eu vou votar a favor desta lei e você sabe por quê? por conta daquele seu coleguinha lá aquele doutor Igor que eu quero é pegar ele na lei da abusa de autoridade são assim que as leis são feitas nesse país a grande maioria pelo menos sempre tem que ter um interesse por trás e quem aprovou a nova lei de improbidade aprovou muito bem sabendo o que estava fazendo quando você olha para a lei você vê um sistema legal voltado a derrubar toda a jurisprudência que o STJ e o STF tinham construído ao longo de 30 anos quem já quem já tem proximidade com a com a tese que eu vou falar agora é nitidamente a nova lei as alterações da lei de improbidade ela é um black west do legislativo perante o combate à improbidade administrativa porque ela é pontual extremamente pontual na derrubada das jurisprudências que foram fixadas no STJ nos últimos anos então assim jurisprudência como assim se não me engano no tema 1015 lá da possibilidade de inclusão do valor da multa na indisponibilidade de bens que o STJ acho que final de 2021 também foi que classificou isso e já era a perda do cargo a perda do cargo continuaram de pé com a alteração então assim eu pelo menos minha opinião e quem a gente tem ter um conterrâneo nosso que também membro seu colega mesmo do Ministério Público escreve muito bem sobre isso que é o Samuel Salles Fontenelle que é promotor lá do excelente doutrinador constitucional e ele fala sobre o black west então se você analisa ali a escrita dele sobre o black west você pega a nova lei de propriedade ela é assim encaixa perfeitamente porque ela é extremamente pontual então assim às vezes pegaram a tese que foi fixada na STJ botaram na lei só que botaram botaram o não pegaram a tese fizeram um artigo na lei botaram o não então a STJ dizia é cabível a inclusão da multa da possível pena de multa na fixação na disponibilidade de bens pegaram essa tese botaram não é cabível a fixação de multa na disponibilidade de bens na ação de multa administrativa ela é extremamente pontual 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 exatamente e vejam pessoal nós temos que ter o senso crítico republicano eu quero crer que ninguém aqui consegue dizer de forma sã que isso está certo que não é para ser assim mesmo eu tenho certeza que não porque eu tenho certeza que se o gerente da sua conta bancária roubar desviar 30 mil 40 mil da sua conta você vai querer que a conta dele seja bloqueada no dia seguinte para você poder conseguir reaver o que é seu e por que que o dinheiro público não tem que ter essa prioridade outra situação é nós adentrarmos em decisões políticas que estão na zona da penumbra a instituição do dolo específico é ruim para o combate à corrupção é relativamente ruim mas é inconstitucional não é inconstitucional não dá para dizer que é inconstitucional é um retrocesso é um retrocesso sobretudo pela forma como a lei foi aprovada porque institui um dolo específico mas não dá as ferramentas legais dentro da lei de improbidade que permitem você comprovar esse é o grande ponto mas não dá para dizer que o dolo específico é inconstitucional isso nós temos que respeitar isto é uma decisão política dentro do poder discricionado do parlamento que tem que ser respeitada ponto final mas essas decisões que eu estou aqui a mencionar para vocês violam regras princípios estruturantes básicos de qualquer sistema anticorrupção de qualquer sistema voltado ao mínimo de republicanismo e nós temos que ter esses juízos críticos e a lei vem dentro dessa lógica então princípio da responsabilidade princípio da reparação integral do dano nós temos princípio da moralidade administrativa e aí dentro do princípio da moralidade administrativa sempre um dos temas mais debatidos é a questão do nepotismo a nova lei achei muito engraçado quando a lei foi aprovada os parlamentares lá dando entrevista agora nós moralizamos o fim do nepotismo nós instituímos o fim do nepotismo isso porque eles tinham copiado a súmula vinculante 13 e inserido lá no artigo 11 sendo que depois no parágrafo quinto tinham aberto a exceção para as indicações políticas para que se pudesse nomear parentes para cargos políticos de primeiro escalão será que nós enquanto cidadãos independente de quem nós defendemos ou não achamos que de fato o gestor poder nomear a irmã a mulher o tio o padrinho simplesmente porque são parentes dele isso não é nepotismo isso não é improbidade isso não viola a moralidade órgão público não é o quintal da casa dele não é a cozinha da casa dele ou não é a extensão da casa dele serviço público é local de meritocracia é local de acesso por critérios isonômicos impessoais em que os melhores devem ser escolhidos e a forma menos ruim pelo menos que até hoje inventaram e se garante isso é o concurso ah mas você tem os cargos comissionados assunções de confiança sim temos mas por que que tem que ser o parente por que que tem que ser o parente tem uma decisão do ministro Herman Benjamin eu vou botar aí no grupo depois da aula que eu comentei lá naquele livro que eu indiquei pra vocês o manual de jurisprudência que ele dá uma aula sobre nepotismo dá uma aula sobre nepotismo e a nova lei de improbidade ela positiva a questão da indicação para cargos políticos e hoje o ministério público tem que conseguir comprovar a finalidade ilícita da nomeação só que a finalidade ilícita muita gente acha que é simplesmente rachadinha é simplesmente um acordo espúrio é simplesmente um nepotismo cruzado uma troca de favores mas o STJ eu fiz uma pesquisa profunda da jurisprudência sempre pontuou que o dizio de finalidade nas nomeações elas podem caracterizar ato de improbidade e até mesmo aquelas nomeações calcadas para fins de governabilidade nós vivemos uma situação de tamanha naturalização do que é errado de institucionalização do errado do antiético que eu costumo dizer que nós estamos nós que eu digo a população em geral anestesiados nós estamos ali já no automático todo dia tem uma história nova tem uma história nova tem uma história nova e é só mais uma e o errado vai se normalizando para mim não entra você dizer que para conseguir governabilidade seja em que esfera for federal estadual municipal você precisa comprar apoio político e essa compra de apoio político vem exatamente com o loteamento que nós vemos do plano federal estadual e municipal loteamento da gestão pública e dentro desse loteamento muitas vezes entram os parentes de antigos opositores que com a vitória nas urnas viram do dia para noite melhores amigos e novos aliados e o STJ tem um caso de condenação por improbidade de nepotismo exatamente exatamente nesse contexto o prefeito e o presidente da câmara eram inimigos públicos declarados tipo Lula e Bolsonaro era feia a coisa e aí as crianças resolveram dentro de um espírito republicano fazer as pazes pelo bem do município e aí inclusive foram para o mesmo partido fizeram a coletiva anunciando a filiação as pazes etc muito bem dias depois desse evento a mulher a filha o irmão do presidente da câmara antigo desafeto do prefeito foram agraciados com cargos comissionados bastante avantajados pelo prefeito e o STJ diz que isto era sim desitualidade de nomeação de parênteses e condenou manteve a condenação por improbidade então hoje a finalidade lista ela precisa ser exatamente escancarada vou dar outro exemplo também que ficou muito evidente funcionário fantasma todo mundo já ouviu falar mas vocês já ouviram falar em secretaria fantasma pois é eu trabalhei no município aqui do Ceará que chama Juazeiro do Norte em que o prefeito à época era um ex-parlamentar inclusive pai de um de um dos deputados réu de improbidade que eu processei também processei o pai e o filho ele era deputado há mais de 20 anos 24 anos e aí resolveu ser prefeito lá na cidade dele e que fique claro que não é qualquer município é um é um é um dos três maiores municípios do estado do Ceará é então assim não é não se trata de coisa não não está falando cidades pequenas é e aí esse indivíduo quando quando eu retornei eu era promotor de lá ele ainda não era prefeito eu saí para o mestrado doutorado no exterior quando voltei ele era prefeito e quando ele era prefeito as coincidências da vida a irmã dele tinha trabalhado quase 30 anos com a minha mãe e a mãe e a irmã dele tinha me visto criança bebezinho e eu sempre trabalho com a minha mãe então ela me conheceu eu a conhecia e quando eu voltei gato escaldado tem medo de água fria antes de eu ir para lá eu liguei para a minha mãe eu disse ó estou indo para lá e tal se a fulana ele ligar monossilábica você não sabe nada da minha vida você não sabe o que eu vou fazer eu não comento nada se ela pedir alguma ajuda alguma coisa você corte diga que eu sou grosseiro que eu sou ignorante que eu não dou espaço nada já está parando eu achando que ainda ia acontecer aí minha mãe foi até você ligar porque ela já me ligou eu sabia que você ia voltar e tal pediu para eu combinar um jantar lá que o prefeito e ela querem lhe receber na cidade aí eu disse foi né e aí não eu disse para ela que você não ia que eu sabia que você não ia que não ia dar certo e tal e está bom ela pediu seu telefone e se não não deu aí não deu aí beleza ficou com a motoria depois de uns dias aí toca o telefone a minha servidora ah doutor é o prefeito está ligando que quer marcar uma hora com o senhor e tal eu digo aí que não tem hora para marcar comigo não porque ele pode vir a hora que ele vem eu recebo ele aqui não eu quero marcar a hora para chegar e não tem que ficar esperando ele disse não ele não vai esperar não ele chegou aqui eu atendo ele agora se o outro cidadão tiver chegado aqui na frente dele ele vai esperar perfeitamente não marquei a hora aí chega lá o prefeito com a tropa uns 15 secretários mas o procurador-geral e o chefe de gabinete aí entra na minha sala e ele vai fechar a porta ele disse a porta fica aberta não fica aberta que nós não vamos conversar nada que meus servidores não possam ver aliás eu vou até pedir para ele entrar aqui e sentar e aliás eu vou até gravar a nossa conversa porque vai que eu abuso da minha autoridade contra o senhor se eu já tenho uma prova contra mim para ver eu disse pois não o que é que eu posso ajudar o município na sua pessoa o que o senhor está chegando aqui agora e tal e o seu histórico sente muita confusão e tal e disse não o senhor vai me perdoar vai me interromper meu histórico não é de confusão meu histórico é de processar prender quem faz mal feito confusão quem faz são vocês que ficam reclamando gritando eu não faço nada eu só faço meu papel eu só faço botar no papel é mas eu queria que desse tudo certo aqui eu não quero problema com o senhor eu disse então olha o senhor já sabe o caminho para não ter problema comigo é muito fácil é só o senhor não fazer as coisas erradas foi bem aí ele olha o senhor tem que entender que o senhor tem que ser mais calmo olha o senhor é um talento o senhor é um fenômeno o senhor tem que ter alguém que tenha conexões em Brasília que olhe pelo senhor que quem sabe uma hora olha para o senhor e diz vai ser o ministro do STJ do STF aí eu disse não o senhor não está entendendo eu sou promotor por vocação eu não fiz concurso para juiz porque eu queria ser do ministério público eu faço o que eu quero o que eu gosto e o que eu gosto sabe o que eu gosto é de processar corrupto tem gente que gosta de ser policial para prender assassinos eu gosto de processar corrupto é a coisa que eu mais gosto porque é a minha forma de devolver à sociedade o que me foi dado é o crime que mais me aflige ah doutor mas o senhor é muito assim o senhor toma cervejinha o senhor joga futebol o senhor não sei o que vamos marcar aí eu disse eu disse olha o senhor não está entendendo então eu vou ser um pouco mais direto com o senhor de onde o senhor vem que é lá de Brasília o senhor é acostumado que as autoridades que investigam e julgam confraternizam com quem vai ser investigado ou julgado comigo não funciona assim quando eu me encontrar com o senhor em qualquer lugar aqui no município o que eu vou fazer no máximo é lhe dar bom dia botar boa noite cumprimentar apertar a sua mão e vou passar eu não vou sentar na mesa com o senhor eu não vou beber com o senhor eu não vou jogar bola com o senhor eu não vou trocar piada com o senhor a nossa relação é institucional e harmônica como eu disse que os poderes tem que ser nada mais além disso e não adianta o senhor ficar botando a fulana para ligar para a minha mãe porque isso não vai ter solução aí o chefe de gabinete avisado disse olha doutor inclusive a fulana pediu até que eu ligasse ela está aqui na linha quer falar com o senhor isso no meio da reunião na promotoria aí eu disse se eu desliga aí a ligação porque não tem cabimento isso e eu não vou atendê-lo aí ele dei esse choque de realidade nele ele não gostou depois fui reclamar lá para os promotores que eram mais antigos de lá que tinham certa amizade ele é muito assim muito ríspido e tal não é o jeito dele aí descobrimos que ele tinha a filha o filho o genro e o irmão como secretários municipais instaurei o inquérito civil público de improbidade notifiquei ele para depor com os filhos comecei por ele disse ah prefeito mais uma vez estava aqui aqui eu chamei o senhor para dar a oportunidade de ouvir porque o senhor nomeou aqui tantos parentes dois filhos um genro um irmão em Juazeiro do Norte uma cidade com três quatro faculdades não tem gente formada capacitada o suficiente tem que ser só da sua família é doutor mas olha assuma o vínculo de 13 e o supremo autoriza nomear parentes para o primeiro grau então não tem medo não o senhor pode fazer o que o senhor quiser aí pode entrar com as ações que eu sei que eu vou reverter lá em cima é isso perfeitamente então o senhor vai manter não é isso? eles vão manter ok e aí eu continuei o procedimento interroguei a filha o filho o cunhado o genro e o irmão e a gente descobriu alguns detalhes interessantes de quando ele era parlamentar que essas pessoas também tinham sido nomeadas lá no gabinete dentro da Câmara dos Deputados mas o mais interessante foi que eu sempre tive sempre tive o costume de fazer visitas institucionais surpresa eu chamo de blitz do Ministério Público eu vou a comissão de licitação de surpresa eu vou a setor de contabilidade para verificar em LOC e tal finalizar a documentação e tal tipo a CGU só que a CGU avisa com o mês antes que vai eu vou no mesmo dia eu sou um ofício comunicando quem quer fiscalizar não avisa que vai e aí eu fui a secretaria do irmão dele fui lá no prédio da prefeitura foi um prédio que reunia todas as secretarias chega lá e disse eu vim falar com o fulano de tal secretário aí o pessoal quem? aí se o fulano de tal secretário irmão do prefeito o doutor vai lá no chefe de gabinete do prefeito que eles vão saber quem é disse perfeitamente vamos lá chega lá chefe de gabinete tudo assustado achando que tem mandado de prisão alguma coisa disse não eu vim aqui só fazer uma visita eu quero conhecer a sede da secretaria e do irmão do prefeito aí ele ah doutor ele não está aqui eu disse não eu não estou perguntando se ele está aqui eu estou perguntando aonde é a secretaria onde é a sede física da secretaria onde é a sala quais são as salas etc não rolou para lá não rolou para cá não me respondia aí eu disse vamos poupar o meu tempo o seu essa sede existe ou não existe não doutor está em construção a gente está acabando aqui a construção e tal eu disse perfeitamente então o senhor vai certificar aí para mim que eu compareci hoje para fazer uma diligência e que a sede não existe a sede está em construção só que o indivíduo estava nomeado como secretário há mais de um ano de uma secretaria que não existia de fato uma secretaria fantasma o irmão dele era pessoal totalmente qualificada para o cargo ele era especialista mestre doutor em gestão pública ele já tinha sido secretário municipal de outro município tinha os predicados portanto para ocupar o cargo dentro da loja da nova lei de improbidade não seria ilícito a nomeação dele porque seria uma pessoa apta idônea com qualificação mas eu consegui demonstrar objetivamente que a nomeação do parente mesmo qualificado tinha uma finalidade ilícita tal qual tinha finalidade ilícita lá no caso do prefeito e do presidente da câmara então observem que mesmo para quem entende como constitucional a previsão que autoriza a nomeação de parentes no artigo 11 parágrafo 5 é preciso ficar atento que eventual desvio de finalidade eventual abuso de poder ou abuso de direito que sempre só vai ser demonstrado no caso concreto vai ser suficiente para configurar o ato de improbidade ah Igor e se a secretaria existisse dentro da nova lei isso seria improbidade ou não me parece que não seria improbidade porque como eu disse é uma pessoa qualificada uma pessoa que tem ali muita aptidão experiência não respondia a nenhuma ação não tinha nenhuma conta reprovada não tinha idoneidade para aquilo então atenção a essa questão da moralidade que diz respeito ao nepotismo na nova lei de improbidade então professor oi Elton falei ainda tem até uma discussão com relação a o que é a função administrativa no caso do nepotismo e até o que é função política existe até essa discussão com relação ao chefe de gabinete se essa função que ele exerce ela é de cunho administrativo ou até mesmo de cunho político para ir verificar com relação a súmula vinculante eu acho o entendimento é que o chefe de gabinete ele está na zona cinzenta efetivamente porque ele tem as funções administrativas de gerir ali a agenda de gerir o trâmite do gabinete do gestor mas ele também tem a missão de interlocução com a classe política com os outros poderes e portanto fica no meio termo e pelo meio termo vai depender de fato do caso concreto para que para quem entende que se a função política está autorizado lá pela ressalva do artigo 11 para 5 e portanto não haveria a priori improbidade administrativa certo então esse é um ponto fundamental e o outro ponto é outro princípio importantíssimo do sistema brasileiro de corrupção para a gente terminar por ele aqui é o da independência das instâncias princípio da independência das instâncias consagrado classicamente em toda a nossa legislação ele sempre propugnou que todas as áreas punitivas funcionam de maneira concomitante não havendo juízo de prejudicialidade de uma sobre a outra salvo quando no campo penal o indivíduo era absorvido por negativo de autoria ou negativo de materialidade isto é o fato não existiu ou objetivamente não foi você que praticou mas a nova lei ela criou uma nova modelagem do princípio da independência das instâncias surreal em que chegava a ser um absurdo do supremo tribunal federal vir a ser obrigada a cumprir uma determinação de um tribunal de justiça porque o artigo 21 para 4 eu sempre disse que ele era inconstitucional desde o começo está aqui para quem tem esse livro desde o começo eu disse ele falava que a absolvição criminal proferida por órgão colegiado independentemente do motivo da absolvição criminal fazia coisa julgada sobre a ação de impravidade então se o indivíduo era absolvido por prescrição penal por decadência penal por ausência de provas pelo princípio do indub pro réu pelo TJ se ele era absolvido pelo TJ por estas razões e a ação de improbidade do indivíduo estivesse no STJ ou no STF sempre com condenações o desbargador relatou ia mandar um ofício para o ministro e dizer ei filho tranque aí esta ação de improbidade mande para o arquivo porque nós aqui absolvemos por ausência de provas ou por prescrição isso quebrava toda a lógica até da sistemática hierárquica recursal brasileira porque o princípio da hierarquia lógica de um sistema recursal é que as cortes superiores emanam decisões de cumprimento pelas cortes inferiores eu desconheço qualquer sistema processual em que uma corte inferior da decisão vinculante a uma corte superior isso traz sem suma de dúvidas uma quebra da lógica da racionalidade da razoabilidade do princípio da independência das instâncias e esse expositivo foi de fato declarado em funcional pelo menos em sede de medida cautelar pelo ministro Alexandre Boraes nós vimos aqui na aula passada na ADI 7236 e 7237 e portanto essa loucura acabou até o STJ tinha um acórdão também em 2022 sobre esta matéria já relativizando essa disposição do artigo 21 para a 4 os ministros lá deram de doido falar do artigo mas não vale não e foram embora e não aplicaram essa necessidade de trancamento automático tá certo então esses quatro princípios estruturantes eles são fundamentais para que a gente tenha em mente que o administrador ou que o legislador pode muito o legislador pode muito como representante popular mas ele não pode tudo como nenhum poder é absoluto nenhum poder é absoluto porque que só o poder legislativo seria então absoluto tá certo então eu finalizo dentro dessa lógica exatamente com o que disse o Supremo na ADI 1407 em 2000 se a gente refletir em que falava na época em que nós tínhamos grandes juristas juristas raiz o Estado não pode legislar abusivamente a atividade legislativa está necessariamente sujeita a rígida observância de diretriz fundamental que encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade veda os excessos normativos e também as prescrições irrazoáveis do poder público como é que o legislador vem e diz a lei de impromidade ela não é uma lei cível pronto é porque ele diz é isso se a lei vier e disser que uma bola é quadrada ela vai ser quadrada só porque está na lei não então nós temos que ter esse juízo crítico sobre a lei porque no fim das contas meus amigos e minhas amigas esta lei se mantida a redação original e o Supremo já fez os recortes e vai fazer mais recortes eu não tenho a menor dúvida no julgamento de mérito se mantida a redação original nós temos um campo de impunidade que iria repercutir na nossa qualidade de vida como cidadãos no que se quer de um estado seja ele governado pela direita pela esquerda ou pelo centro porque eles são mesmo dentro das suas plataformas ideológicas obrigados a cumprir o que está na constituição e a constituição tem muitos ideários que são desrespeitados e essa lei trazia muita violação tá bom então eu queria que a gente encerrasse a aula de hoje com essa visão estruturante claro que teria muito mais suporte teórico mas não é o objetivo do curso mas eu tenho que falar do mínimo do mínimo que é isso para que aí sim a gente possa a partir da próxima aula trabalhar a lei artigo por artigo dentro da dogmática teórica dentro da parte prática e das dilemas aí do dia a dia tá bom alguma questão pessoal alguma dúvida beleza então boa noite a todos Igor Oi fala Riz só te perguntar nessa parte de que você falou agora que eu tinha mencionado a questão da lei ser um 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 para a questão do que o o legislativo não tem eh direito de abusar ao eu te pergunto se 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 alguma dessas adis já já julgadas ou ainda pendentes de análise você sabe dizer se foi levantado algum tipo de 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 inconstitucionalidade nesse sentido que essa lei o exibativo ele ele abusou no seu poder de 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 exibar alguma sim rapaz é eu eu não gosto de ficar falando muito porque dá a impressão de de impáfia mas se você lê as petições iniciais das adis ajuizadas na 7236 na 7237 e se você lê o meu livro ou ou se fizer o contrário se lê meu livro antes depois as adis vai faltar só o meu nome lá nas citações inclusive nada com nampi me citaram mas nas outras não citaram embora tenham seguido a mesma linha de raciocínio e a linha é esta é de que há uma premissa geral de que a lei ela foi excessiva na questão legislativa exatamente porque ela criou uma proteção deficiente ao bem jurídico probidade administrativa dentro desta lógica o legislador pode fazer ajustes sistêmicos pode hoje é dólar genérico eu quero dólar específico antes era culpa eu não quero mais culpa questões graduais nos princípios eu acho que não comporta sanção de suspensão de direitos políticos ok cabe a cor da qualquer momento não faz cumprimento beleza mas você não pode criar um sistema voltado para garantir impunidade porque a proporcionalidade ela veda não só o excesso punitivo mas ela veda também a falta de proteção suficiente e aqui no Brasil dentro desta lógica hiper garantista só se lê uma faceta do princípio da proporcionalidade que é sempre vedar o excesso e se esquece a questão da vedação à proteção deficiente no campo penal o professor Douglas Fischer fala muito bem disso também na questão das prescrições criminais irrazoáveis beleza imaginem imaginem eu costumo falar isso imaginem se amanhã o legislador resolve revogar o crime de corrupção ativa e passiva ele pode fazer isso dentro da autonomia dele ah não que a sociedade agora é a sociedade de ladrões é a sociedade que acha que o que é público não é de ninguém pode ser feito a qualquer momento existem limites éticos razoáveis devem ser observados até porque também na convenção de Mérida que faz parte do sistema brasileiro anticorrupção tem o princípio da tutela mínima anticorrupção eu fui o primeiro a falar aqui no Brasil sobre isso que o artigo 65 número 2 diz que não pode haver retrocesso legislativo no combate à corrupção que esse seria o caso ah eu quero revogar o crime de corrupção ah eu quero permitir reeleições indefinidas entende então nós temos limites quando não explícitos mas decorrentes do sistema jurídico é igual a história do poder constituinte poder constituinte derivado ele é ilimitado não ele não é limitado ele possui ali limitações objetivas expressas ou materiais e aqui no campo da corrupção segue a mesma lógica a proibição ou a vedação ao retrocesso ela não vale só para direitos sociais não ela vale para todos e quaisquer direitos que tenham natureza justo fundamental natureza difusa e coletiva como o meio ambiente como a probidade administrativa que eu chamo de direito fundamental anticorrupção mas que o STJ reconhece há muito tempo como direito difuso a probidade administrativa administrativa então o campo o caminho hermenêutico é esse daí beleza? beleza valeu pessoal boa noite tudo de bom e até a próxima aula se Deus quiser e até a próxima aula